Duas principais estratégias no mercado, estratégias para você usar as transações de compensação, ou usar o sagas pattern. E quais são essas estratégias? São duas, que é uma chamada de orquestração e a outra chamada de coreografia. Então vamos lá, como é que é cada uma? Então imagina, vamos fazer uma analogia aqui com um maestro, por exemplo, numa orquestra. Então o que faz um maestro numa orquestra? É ele que fala que hora que um entra, que hora que um para, o ritmo, enfim. Ele que determina ali como é que a coisa anda. Esse é o orquestrador, tá? Esse é o modelo de orquestração. Então no modelo de orquestração, quando a gente fala de sagas, como é que funciona? Você tem um serviço que ele é o orquestrador da transação inteira. Como assim, Helder? Você tem um serviço que ele sabe, cada serviço que ele tem que chamar em cada passo da transação. E se ele tiver um erro, como eu disse lá no 6, ah, o 6 deu erro? Tá bom, então eu vou chamar essa transação para compensar o 5, uma transação para compensar o 4, uma para o 3, uma para o 2, uma para o 1. Ele sabe tudo o que, ele sabe o que tem que acontecer. Ele sabe como as coisas andam, ele sabe a ordem de tudo. Ele tem a visão do todo. Esse é o modelo de orquestração. Se esse vídeo foi útil para você, eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 20, 21 e 22 de junho, vai acontecer a Jornada Backend Expert. Um evento onde eu vou te mostrar os primeiros passos para que você esteja entre os devs mais bem pagos do mercado usando o Java no Backend. O evento é 100% online e gratuito. E para se inscrever é muito simples. O link está na descrição desse vídeo. É só clicar e vir para dentro com a gente. Beleza?